Na escola da vida Difícil é aprender Ah, não me senti Sozinho O tempo vai passando Quando de repente Olho na minha frente Algo que congela É super complicado Lidar com essas coisas Mas já faz algum tempo Eu te encontrei Aquilo que me acalma Me traz paz Não tem mais O amor Lança fora do medo Não tem mais O amor Chegou O amor O amor O amor Não tem mais O amor O amor O amor O amor O amor O amor Ou o amor Não tem mais o amor Lança fora do tempo Não tem mais o amor Chegou neste lugar Não tem mais o amor Lança fora do tempo Não tem mais o amor Chegou neste lugar Olha, acho que foi E foi melhor Eu também acho que foi melhor Obrigado 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 Obrigado